E aí, galera do YouTube? Bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui na 3xShop, que é o nosso desfile para a nossa queridíssima vida. Estamos aqui pegando a pulseira, né? Vamos arrasar lá dentro. Estamos colocando a pulseira, né? Olha aqui a nossa... Isaura. Olha a Isaura, gente. Olha isso aí, ó. Olha aqui a gente. Isso aí, tá? É. Isso dá 71. Ficar com a posse, gente. Bora ficar famoso, gente. Beijo. É a mulher. Man. Man. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hoje? Como diz a Ludmilla, né? É hoje. O que é isso? 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 O que é isso?